Música Olha só que delícia, nós estamos em fevereiro e já estamos abrindo a agenda de feijoadas com a feijoada da Vila Claro, eu tô aqui com a Carla e a Mari, que delícia né? Já abrindo em ritmo de festa Com certeza Malu, muito ritmo de festa, que esse ano é só festa Se Deus quiser, a grade de show impecável, a comida vai estar impecável 100% Open Bar, Open Food, Chácara Viva 1 Guardem muito bem essa data, 16 do 5 E vão acabar os convites de novo, como todo ano Mari, nós estamos lançando aqui hoje um lote de convite, primeiro lote E quem quiser então comprar barato, corre né? Corre, porque o primeiro lote não vai durar muito gente É muita procura, nossos pontos de venda ficou ligando a semana toda pra gente Que o pessoal tava querendo os convites Então a partir de hoje, nos nossos pontos de vendas É o primeiro lote a 170 reais Divide em duas vezes no cartão E acima de dois convites, divide em três vezes Bom, e quem quiser saber mais, liga pra onde? Pra Carla, 991356942 Ou pra Mari, 992482481 E nossos pontos de vendas estão à disposição também RN Eventos, Marcar Rodeios, Sucos Camais e Clube da Escova Quais são as atrações, Mari? Olha, esse ano a gente tá com uma grade muito ótima Que é o Ed Carlos com a banda O João Vítor e o Wesley E Rafa e Nando Pra alegrar essa festa Totalmente E olha só que bacana O Rafa e Nando cantam muito E participaram do Festo Record, não foi Mari? Foi, foi sim, participaram Eles são ótimos Eles animam muito Eles são fantásticos E vão estar presentes no nosso evento esse ano Bom, sigam o Instagram Sigam o nosso Instagram Nosso Facebook É a nossa página Sigam-nos Que o nosso evento vai bombar E vamos pra festa Que é esse ano Música 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 Música